Bora lá, 24 pontos Em busca dos mil aí, vamos entrar em todas as kiwi E aí rapaziada, a chance foi de um real, bora aceitar aí Vou começar tirando o gear aqui Em seguida uma Evelyn Já que eu tô first pick, eu não preciso banir Trynda, não preciso banir a Kali, não preciso banir a Trots Não preciso banir o Rumble Porque são picks bons, assim, pra você pegar first pick Então você não ban Aí o cara deixou o Rumble Ele pode pegar Bardo ali do outro lado Ou... Narius foi meio nerfado Eu não gosto tanto igual antes, mas... Dá sim pra ganhar do Rumble Só acho mais difícil agora Vou de Conquistador mesmo Porque eu vou jogar no all-in contra ele Vou pra essas zonas aí Com o Rumble, só que eu fiquei... Nos canos não está aqui Tá bom, sim, eu saí de boa Acho que eu deixei do Rumble aqui, hein Estou aqui Mais Por isso que o Conquistador foi bom, rapaziada Negou? Tá bom Vamos deixar na fila Quando achar eu volto aí Aí, rapaziada Eu deixei uma fila de 5 Valendo um pouquinho a mais Então vamos ter que tomar um cuidado aqui Jogar mais sério Contra quem? Finally Reach Terminou o Angel's Rank 10 Na... Na passada Na sezão passada aí da Tips Vamos banir as mesmas coisas aqui O Deer, Evelyn e Nunu Se bem que o Nunu era bom contra o Rumble Vai sobrar a Kali ali Ou a Trox Vai passar um dos dois Eu já tirei o Deer Vou tirar ali 5 Nesse dia a vitória não pertence a você Acho que ele vai querer jogar de guarda contra a Kali O guarda seria melhor, mas tá bom Dá pra ganhar essa matchup também De Runa Eu vou pegar... Eu tô em dúvida se eu pego dano Essa árvore é bem ruim As melhores árvores são essas duas daqui Vou pegar Transcendência pra eu ter mais Qzinho MF que ele vai com bar da AP E é isso Flash Ignite A Kali é sinistre Bora A gente pode entrar só pra dar uma troquinha se ele quiser Vou tirar essa cura dele Vou recuperar muita vida É bom tirar uma cura dele ali 7 de vida por segundo eu vou curar Os métodos antigos já não funcionam mais Espero que o meu E volte Isso Eu ia dar muito dano nele no meu E Ou ele usar a cura dele ali é de boa pra mim Acabou a brincadeira Se forem espertos terão medo Tentar matar ele no nível 6 até o nível 9 assim Essa é a melhor janela que eu tenho pra matar o bardo eu acho Matar é só um detalhe O que importa é quem vai morrer Tem cronômetro também Nada contra magia Mas prefiro as lâminas Eu não posso ficar usando minhas potes só Eu fiz errado agora E usar essa minha potes Eu já recupero muita vida sozinha Eu não preciso ficar usando elas Melhor vir com tudo Aí agora o que eu tô fazendo aqui Eu tô puxando Porque eu quero deixar a suave lá embaixo da torre dele Eu faço um estudo Ai, nice Eu vi minha janela muito boa, mano Tive até que parar a explicação O cara é Moscou Eu peguei nível 6 Nossa, foi muito bom isso aqui Não sei se eu vou aceitar a revanche Porque agora eu não vou ser first pick Você ser last pick No modo de 1x1 É muito ruim Mas como eu tô gravando Com o YouTube Eu vou aceitar, vai Se ele quiser Eu vou Vou a revanche Pô, rapaziada Se bem que agora Passou o Rumble contra a Evelyn, né Posso de Rumble contra a Evelyn Ou o próprio Nunu Só que o Nunu Eu não sei se é bom não Contra ela Eu vou de Rumble Vamos à luta Vamos assim Contra ela O tempo que você tiver de Rumble Já vai usando sua passiva Tenta deixar ela no 60 Aqui na base E você já chega lá Com ela meio destacada Ele vai esperar na base Pra comprar um item a mais Tudo bem Tô indo Tá bom Ficar com a metade da vida Assim de boa Nossa, eu só comprei uma pote, né Só que ela não tem pote também Na próxima vez que eu tiver W eu posso comprar com ela Nossa, eu joguei muito mal, mano Fiquei pensando se eu vou ou não Eu não dei meu W, eu acho, velho Não dei meu segundo E também Rapaziada, deixa eu inscrever-se aí Deixa o like Que tô com 24 reais só Rapaziada Posso pegar a Kali Posso ir de Aatrox Contra a Kali também Vamos testar E se a Kali dele é boa Nível 3 a gente não ganha troca dela, não Só se ela jogar mal Posso entrar aqui Isso aqui de vida não tem problema Eu perdi Caralho, não tá Usou o E Sem o E eu acho que eu ganho dela, hein Vou entrar aqui Tá bom, pelo menos tiramos Vou ser vestido aí Usou o E de novo Não vai ter fumaça Então vou tentar pegar nível 4 aqui E ir pra cima dela Ah, o E ela já tinha voltado Tá bom Mas fumaça ela não tinha Voltando pra dar um hit Voltar de novo Dá mais um Um hit Sabia que ela ia resolver Tá bom Tá bom isso aqui pra mim Ela usou o Ignite na cura dela Eu posso só vir aqui atrás Na minha E me curar, tá ligado? Então deixa ela com Ele sempre vai usar o E dele No meu primeiro Porque ele vai pensar Que eu vou dar E aqui Só que eu simplesmente não uso Posso dar E aqui agora Obrigado Porque o E dela Ela não tinha Eu vou ficar na foga aqui Esperar me curar Ela cura Mais que eu Mas Tá bom O Berlante vai me ajudar Aqui Ela já usou uma pote Mas Toda vez que eu doei aqui nela Eu também me curo Por causa da passiva Da atrox Eu vou ter que usar uma pote Eu vou ficar avançada Aqui contra ela Pego nível 7 Não tem nada que posso fazer Só respeitar aqui Ele poderia vir nessa bruxa Peguei me tirar dela Não bater Mas Eu só agradeço Tem que aproveitar esses momentos Porque ela não tem que fumar Eu posso esperar Não preciso puxar rápido Porque eu vou me curando também Eu tenho uma pote Ela também tem uma Bom aqui Falou Agora ela viu Ela não pode ficar com a minha frente Não Se ela vem até aqui Ela não me acerta aqui Mas eu acho que ela está aqui Eu sou Norte Seus deuses me temem O corpo 9 Nossa, ela está experimentando Ele está experimentando Então Não tem que tomar Não tem que tomar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tentar fazer ele perder o mínimo agora Vou me curar aqui atrás Vou botar a wave embaixo da 2 dela logo E a próxima vai voltar pra mim Vai voltar perto da wave do nível 12 Ai, eu cancelei um hit Matar a wave e vou me curar lá atrás Nossa, a 2 dela quase cai Se eu colocasse a 2 tinha ganhado, eu acho Mas tá bom, vou ter flash e ignite Ela só vai ter ignite Flash não, vou ter barreira Ela não vai ter flash A única coisa que eu não sei É se ela tem hit Os minions eu limpo mais rápido que ela 20 segundos Nice, sai doido dela Boa, rapaziada Nice, é isso aí, família Se aqui puder deixar aquele like aí Lascar o dedo aí no inscrever-se, certo? Tamo juntos Saímos do R$22,00, né? Para R$29,00 Mas aos poucos mesmo a gente vai subindo, beleza? Valeu!